Como a Igreja Católica conhece detalhes que não estão na Bíblia? Lembrem-se vocês todos que a Bíblia não é a única fonte de conhecimento para a Igreja Católica. A Igreja Católica tem um elemento chamado tradição. O que é a tradição? São os relatos e as memórias, mais que relatos, são as memórias que, na verdade, deram origem aos Evangelhos. A tradição é antiga. A tradição é aquilo que nós vivenciamos lá com Jesus, nem tudo foi escrito, muitas coisas permaneceram sendo faladas. É por isso que nós sabemos, por exemplo, que Jesus desceu à mansão dos mortos, ou seja, ao inferno. É por isso que nós sabemos o nome do bom ladrão, São Dimas. É por isso que nós sabemos o nome dos reis magos. Algumas pessoas vão falar assim, Ah, mas a Igreja Católica está usando coisas dos Evangelhos Apócrifos. O que são os Evangelhos Apócrifos? São livros que a Igreja Católica não quis na Bíblia. Por quê? Porque eram livros escritos depois, muito tempo depois dos discípulos. Na verdade, eram livros que falavam coisas diferentes do que a Igreja já conhecia. Então, é errado falar que a gente sabe dessas coisas pelos apócrifos. Vocês podem até observar algum formador desatento falar que a Igreja Católica sabe disso pelos apócrifos. Não. A Igreja tem uma tradição. A tradição deu origem aos Evangelhos e a vários elementos das cartas do Novo Testamento.